Fala aí pessoal dos quadrinhos, uma das dúvidas que apareceram muito na reunião ontem foi sobre formato de impressão né, para o pessoal que quer fazer a versão impressa do quadrinho para poder vender em eventos, no FIC etc. Algumas coisas que vocês têm que ter em mente tá, vou explicar basicamente como funciona essa parte da impressão, aí acho que vai fazer mais sentido. Existem alguns formatos padrão que a gente segue no mercado de quadrinhos assim, e aí acho que agora eu explicando isso vocês vão entender porque existe esses padrões, não é uma coisa tipo, pessoal, muitos artistas jovens às vezes ficam assim, ah, por que eu tenho que ficar seguindo os padrões, eu quero ser muito criativo e doidão e tal. Existe um limite do orçamento né, e existe um limite do que a gente tem para trabalhar. A indústria tem lá os seus formatos, a gente precisa se adequar a eles porque senão simplesmente os projetos não vão sair. Então aqui no Brasil o mercado de papel e impressões etc, ele funciona com base numa folha de noventa e seis por sessenta e seis centímetros, tá, que não é o formato a zero. Você já conhece aí formato, né, papel A4, A3, coisas assim, esse papel de gráfica é outro formato diferente, tá. As gráficas compram esse papel no quilo, as folhas vêm desse tamanho, e aí dependendo do que que você quer imprimir, eles vão cortar esse papel em certos formatos para poder colocar na máquina, tá. Antigamente quando se imprimia coisas em tiragens muito altas, como era o caso dos jornais, por exemplo, ou de revistas de grande circulação, tipo revista Veja, Istoé, coisas assim, essa impressão era feita com um rolo de papel direto. É uma técnica de impressão diferente que é feita para alto volume e altas tiragens, que não é o nosso caso. No Brasil possivelmente o único quadrinho aqui que tem uma tiragem tão alta deve ser a Turma da Mônica ou algo assim. Hoje em dia nem Disney tem uma tiragem tão alta mais, eu acho. Então a gente trabalha com impressão de folha individual e não de rolo, por isso que a gente usa esse formato, tá. Nas gráficas de offset que tem por aí, o papel é trabalhado nesse formato. Então, o que acontece? Você vai querer planejar o seu gibi para ele ter um formato que vai encaixar com essas folhas quando cortar. Lembrando que você não vai imprimir a folha exatamente do tamanho que você vai cortar, igual você faz na impressora da sua casa, tá. Aqui você precisa deixar uma margem nessa folha para a impressora pegar e depois isso vai ser cortado, né. para o seu livro ficar com a borda retinha igual eles costumam ficar quando a gente compra uma loja. A máquina precisa de uma margem em volta da folha para poder imprimir e depois você vai cortar no tamanho final. Então, por exemplo, deixa eu pegar um formato qualquer aqui. Esse formato 8, por exemplo, a folha dele tem 24 por 33, tá. Lembra também que você vai dobrar esse papel. Então, se eu dobrar essa folha de 24 por 33, ela vai ficar com 16,5 de largura e 24 de altura, tá. É um formato muito próximo do gibi americano, por exemplo. Se eu dobrar essa folha de 22 por 48, vai ficar 24 por 22. Então, se eu quiser fazer um livro quadrado de 21 por 21, esse formato para mim está ótimo, né. Eu posso imprimir aí uma mancha de 20 por 20, mais ou menos, que dá tranquilo. Tá, então esses formatos padrão eles existem por causa disso, porque as editoras querem sempre economizar na hora de imprimir para o produto final não ficar muito caro, tá. Quais são então alguns formatos tradicionais de fazer quadrinho no Brasil? Tá, o 21 por 28 é o formato de álbum, como se chamava. Muitas revistas clássicas eram feitas nesse formato, tá. Tanto algumas revistas de humor, tipo Mad, Piratas do Tietê, Giclete com Banana, coisas assim, era mais ou menos esse formato. Algumas revistas também de quadrinhos de aventura, quadrinhos adultos também, tipo Espada Sovagem de Conan, Aventura em Ficção, Animal, enfim, todas nesse formato. A Heavy Metal. Eu tô falando mais ou menos porque com essa questão do corte, da margem, etc. Às vezes você vai medir a revista na sua coleção, ela vai estar assim, 20,5 por 27,5 por exemplo. É, o 21 por 28,5. Esse formato nunca sai exatamente do tamanho certinho. Até porque é quadrinho, né, os caras da gráfica não vão se preocupar em fazer uma coisa muito exata, muito perfeitinha. A gente tenta garantir uma certa exatidão aí, mas nunca fica exatamente. Mas 21 por 28 é um bom tamanho para a gente pensar. Se você olhar aí, ó, ele cabe dentro da folha, né, e ainda sobra uma margenzinha boa. Então você pode trabalhar com esse formato sem problema. Se por acaso você quiser aumentar um pouquinho, fazer, sei lá, 23 por 30, uma coisa assim, acho que ainda cabe. Esse tipo de detalhe você olha com o pessoal da gráfica, o que vale a pena fazer ou não e tal. Mas 21 por 28 é um formato bem tradicional. Tem o 17 por 26, que é o que a gente chama de formato americano. Lá nos Estados Unidos, o mercado de quadrinhos é extremamente padronizado, né, todos os gibis da Marvel DC, etc, sempre saem nesse formato, ou no 21 por 28, mas o mais comum é o 17 por 26 mesmo. Tanto que lá eles vendem aqueles saquinhos de plástico para você guardar o gibi dentro, as caixas para guardar os gibis e tal, é tudo padronizado por esse tamanho aí. É uma questão de otimizar, né, para baratear os custos. Então, é um formato um pouco mais estreito do que a gente está acostumado, sei lá. Porque ele não é baseado a quatro coisas assim, né, o formato deles lá é totalmente maluco. Tudo que envolve formato nos Estados Unidos tudo é diferentão, né. Galão, eles usam galão e milhas e coisas assim, o papel deles também é meio doido. Mas o 17 por 26 também cabe nessa folha aí. Né, muitos gibis clássicos foram todos feitos nesse formato. É, tem um formato menorzinho, que é o 13 por 18. Esse, vocês já devem ter reparado que o mangá aqui no Brasil, ele tem dois tamanhos diferentes. Tem um que é um pouquinho menor, que é o 13 por 18. Tem uns que são um pouco maiores, eles parecem mais o tamanho A5. Né, vai ser aí, sei lá, não sei se é 15 por 20, uma coisa assim. Né, mede aí os vangares da sua coleção que você vai ver. O formatinho que a Editora Abril usava, a Editora Globo também, que é o formato do GB da Turma da Mônica até hoje, eu acho que ele é 13 por 19. Então, vocês estão vendo pela margem que tem aí nessa folha, dá para usar esse tamanho também. Não tem problema. Caberia aí na folha sem desperdiçar muito. Tá. Tem esse formato quadrado também, que é o 21 por 21. Ele é um formato muito bom para fazer tirinha. Eu tenho vários livros de tira aqui em casa, que são nesse formato. É um formato quadrado, tem muito livro infantil que é feito nesse formato também. Você consegue colocar aí três tirinhas em cada página, tranquilamente. Tá. Não precisa fazer tirinha. Tem gente que desenha página mesmo nesse formato quadrado. É um pouco mais raro, mas funciona bem também. É um formato legal. E fica simpático, assim. Eu tenho muitos livros quadrados na minha coleção também. É um formato bem, muito utilizado, tá. Aí, claro, pensa sempre o seguinte. Esses formatos, é muito difícil você fazer um pouco maior do que isso, porque o papel vai acabar. Mas se você quiser fazer um pouquinho menor também, não tem problema. Tá. Geralmente, para grande maioria, 99% dos projetos, algum desses formatos deve ser suficiente. Tá. Aí é planejar e já começar a desenhar o layout das suas páginas dentro desse formato que você escolheu aí. Tchau.